E aí, faz um pole pra mim Essas brigas deixam a gente longe um do outro Eu odeio perder no tempo Deixa essas diferenças de lado Com seu peito eu me sinto ocupado Cinco horas eu tô no seu bar Pra te ver tô juntando um centavo Gato eu vou levar um baseado Droga ela já vai pro trabalho Sinto o cheiro dela no meu quarto Big Mac depois do bolado Você me esquece quando tem tudo Essas merdas me deixam inseguro Jogo fogo dentro do estúdio É só ele que sabe de tudo Solitário eu me sinto obscuro Montes eu passei lá no estúdio Por isso que eu tô lucrando muito Da minha vida eu vou fazer um livro Ela gosta de correr perigo Sabe que meu peito é seu abrigo O dinheiro nunca me iludiu Tudo isso me deixou mais frio Várias vezes fiquei por um fio Tudo faço pensando no filho Tenho que buscar aquele milho Eu não posso ficar distraído Para as madrugadas eu tô sozinho E essas vadias me seguindo Pena que não fazem meu instinto Não sei se eu vou ou se eu fico Gata vê se escolhe seu destino Desce depois não fica insistindo Nossa face eu sei que tá mentindo Olha nos meus olhos eu duvido No fone de ouvido tô escutando o Cassiano Encontro com ela, tô vivendo tantos planos Eu e ela no Phantom, navegando o oceano Tamo discutindo em alto, mas depois transamos Se eu fosse ruim ela não tava me ligando Sou novo, bem rico, olha a Gucci no meu pano Eles falam muito enquanto eu sigo empilhando Ela se derrete na piroca do baiano J-plug de Sergipe te leva pra ver o mar Vai sair comigo, só não vai se acostumar Sou um cara mau, peranha, vou te torturar Tipo balde com frango, garoto eu vou te papar Não sei se eu vou ou se eu fico Gata vê se escolhe seu destino Desce depois não fica insistindo Nossa face eu sei que tá mentindo Olha nos meus olhos eu duvido Não sei se eu vou ou se eu fico Gata vê se escolhe seu destino Desce depois não fica insistindo Nossa face eu sei que tá mentindo Olha nos meus olhos eu duvido Olha nos meus olhos eu duvido